Música Desde 2017, Robertinho idealizou a oficina de rap para ensinar lições de vida usando a música para as crianças da periferia Rio Pretense. O que eles não imaginaram é que o clipe seria compartilhado por um integrante dos Racionais. E aí, viralizou. O vídeo foi o seguinte, a gente estava gravando o primeiro videoclipe deles, das crianças, que é a primeira música que eles criaram, que se chama Eu Acredito. A gente filmando ali, meio que saiu um make-off. Eu postei só para divulgar que ia sair o clipe. E aí fui viralizando e chegou até o Ed Rock, né? O Tito, também do Apocalipse Urbano, que fez essa ponte, que é um grupo lá de São Paulo também. Acredito muito nesses meninos, porque eu vi como eles chegaram, com vergonha, com medo. Mas na hora que eu vi que você vai extraindo de dentro deles o que eles têm de melhor, eu vi que esses moleques têm muito talento. Então, eu não esperava tudo isso, mas eu já acreditava. Mas essa proporção toda é muito louca, tá ligado? O making-off de Eu Acredito, do grupo Universos, foi visualizado mais de um milhão de vezes. Tive um tempo, né, meio que perdido nas experiências negativas, no mundo do crime e das drogas. Mas quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu consegui enxergar melhor a vida e por que eu existo, tá ligado? E eu falei, pô, mano, tenho que gastar minha vida pelo amor, por fazer o bem. Eu queria fazer alguma coisa no bairro, eu não sabia como. E aí, saindo no quintal de casa, os meus sobrinhos cantando minhas músicas, alguns meninos pararam no portão, e aí eu falei, nossa, ganhei a atenção da molecada. Trouxe eles pra perto, comecei a partilhar um pouquinho da minha experiência no hip-hop com eles, né, especificamente no rap. Eles tendo uma referência positiva, eles vão pegar e vão dar frutos. Agora, quando não tem nada, quando não olham, quando não tem oportunidade, eles pegam o que vier pela frente, o que jogaram pra eles, que é essa esquina da vida aí. Em questão de meses, as crianças já conseguem perceber a grande mudança em suas vidas em participar do projeto. Ah, melhorou muita coisa, tipo assim, porque eu gostava mais de ficar brincando com os outros, ficar soltando pipo. Agora eu tenho tempinho pra fazer rap com os outros, brincar, tipo assim, brincar no rap, fazer umas rimas, zoar com os outros, ir no lugar também, ter compromisso também. Aqui no projeto a gente faz bastante amigo, faz bastante eventos, sai bastante. Eu ficava em casa, aí agora eu tô ocupando um esporte aqui no rap, fazendo, treinando, pra chegar num dia e fazer pra as outras pessoas escutarem. As letras das músicas contêm mensagens positivas, incentivadoras. Com esse projeto, Robertinho ensina muito mais do que compor e cantar. Eu acho que a nossa música pode até tirar alguma pessoa do crime e pode ajudar bastante pessoas que podem estar passando por dificuldades. Falo muito assim pra eles, se tem uma coisa que é bonito, é a gente viver o que a gente canta. Porque eu vou estimulando eles a pensarem, né, por que você vem aqui, o que você gosta de fazer, o que você acha que tá ruim, o que você acha que pode melhorar, tudo isso eu pego palavras deles, a gente constrói em rimas, construiu, beleza. Aí você tá cantando isso, mas se você não viver isso, então vamos lá, na escola. Como é que você tá na escola, como é que tá dentro da sua casa, como é que tá o dia a dia. Ninguém é perfeito, mas se esforcem pra ser coerente com o que foi. Foi muito bom também ter compartilhado isso aí, mostrado mais coisa pras pessoas, que tem mensagem positiva, tem muita coisa boa. O que eu falo pra eles, né, se vocês vão seguir carreira sendo um MC, né, cantando rap, eu não sei. Sigam, porque tem talento. Mas o que importa é você ser um cidadão do bem, entendeu? A sua família tem orgulho de você, você tem orgulho, você tem uma profissão, você estudar, trabalhar, tem uma vida em comunhão com Deus, você vai ver que tudo vai fluir melhor. Quando a gente faz escolhas, né, meu, positivas, entendeu? Então o mais importante é ser um cidadão. Isso daqui que a gente faz é uma formação, tá ligado? Para a vida cidadã. Eu me lembro da primeira vez que eu peguei o microfone na mão, que eu gravei minha primeira música, e hoje vê tudo isso que tá acontecendo. Vai segurando! Vai segurando! Vai segurando!